Porto Amaração Azul e branco é o coração Porto Porto Jamais podem apagar a nossa história Oh meu Porto dá-nos mais uma vitória É invicta, indomável e mortal A cidade que deu nome é Portugal Porto Amaração Eterno campeão Azul e branco é o coração Porto 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 Amaração Eterno campeão Azul e branco é o coração Porto Porto Com orgulho na pronúncia do norte Sou do Porto e vou ser até a morte Há magia na bancada do dragão Temos fé, orgulho, honra Temos fé, orgulho, honra